Olá pessoal, continuando o nosso estudo sobre história da química, hoje nós vamos falar mais especificamente sobre Lavoisier e a revolução da química. Esse assunto corresponde ao capítulo 15 do nosso livro texto Lester. Eu indico para vocês aqui algumas referências para começar o nosso livro texto, Henry Lester, Historic Background of Chemistry, e eu vou utilizar muito desse excelente artigo publicado na revista Química Nova, está em português, de fácil acesso, escrito pela professora Lucia Tosi, foi professora do departamento de química à época em que escreveu o artigo, e também indico para vocês uma referência aqui do professor Carlos Alberto Filgueiras, Revolução Química de Lavoisier, também da Química Nova, de fácil acesso, e aqui um excelente livro também do professor Filgueiras, com 197 páginas, que é o Estabelecimento da Química Moderna, Lavoisier, Estabelecimento da Química Moderna. Nesse livro, ele fala um pouco da teoria do flogístico, conta uma história um pouco longa, chega até detalhar os trabalhos do Lavoisier. Excelente livro, em português, fácil acesso. E existe um outro livro também, que é a Lavoisier no ano 1, também em português, uma boa leitura também. Então, aqui vocês têm uma série de opções de leitura para complementar essa aula. Obviamente que não dá para falar tudo sobre a Lavoisier numa aula, a biografia, a bibliografia é bastante extensa. Bom, o cenário da Química, no final do século XVIII, era de muita confusão, como nós vimos nas aulas anteriores. A quantidade de informações experimentais aumentava a passos largos, mas a interpretação teórica desses fatos estava cada vez mais difícil, uma vez que a teoria do flogístico não era capaz de explicar tais resultados. Mostramos nas aulas anteriores algumas, várias inconsistências da teoria do flogístico e algumas tentativas de adaptar a teoria para fazer com que ela continuasse sendo válida, o que ocorreu durante décadas. Nesse momento da história, ou seja, no século XVIII, os químicos estavam convencidos da natureza atômica da matéria. Isso já era uma matéria, de certa forma, aceita por quase todos os químicos daqueles daquele período, e bem como das propriedades individuais e específicas dos átomos. Todavia, cada químico fazia uma interpretação individual e muito particular da teoria de Stahl, ou seja, da teoria do flogístico. Uma vez que existiam vários químicos, que eram adeptos, defensores ferrenhos dessa teoria, quando aparecia algum resultado novo, eles faziam algum certo tipo de contorcionismo com a teoria do flogístico, para fazer com que ela fosse capaz de explicar os experimentos. Em outras palavras, nós podemos dizer que a teoria do flogístico tinha muitas versões ou adaptações a cada caso particular. Nesse cenário confuso, podemos dizer assim, surge um químico que iria fazer uma verdadeira revolução, uma completa revolução na química. E esse químico era Antoine Laurent Lavoisier. Não posso deixar de destacar que ele não fez nada sozinho, embora ele seja considerado o grande reformulador da química no final do século XVIII, todo o trabalho que ele fez, absolutamente todo o trabalho, foi acompanhado de perto pela sua jovem esposa, Marie Lavoisier. Ela deu muita contribuição, ela estudou química e aprendeu desenho para poder contribuir com o trabalho do seu marido e participava ativamente. Esse é algo que nós devemos deixar bastante destacado. Vamos falar um pouco sobre o perfil profissional e a formação inicial de Lavoisier. Vamos dar um destaque especial ao Lavoisier, pois ele é um personagem muito importante no final do século XVIII, muito importante para a química. Não que os outros não fossem, como nós já comentamos, Boyle, Cavendish, Joseph Blex, também foram muito importantes, claro, para o desenvolvimento da química. Mas Lavoisier, essa aula de hoje, ela é dedicada quase que praticamente a ele. Então, o perfil do Lavoisier, ele era bastante diferente, de um modo geral, do perfil dos químicos químicos do continente. A sua formação e a sua característica, de um modo geral, se assemelhava dos cientistas ingleses, como Boyle e Cavendish. Como eles, Lavoisier de origem muito abastada, tanto pelos lados paterno e materno. O pai de Lavoisier adquiriu um título de nobreza vitalício, e claro, esse título então seria transferido a ele, proporcionando a Lavoisier os meios para alcançar altos postos na aristocracia francesa do seu tempo. Isso, de fato, ocorreu, ele teve posição muito importante no governo, e durante a sua vida, isso acabou impactando no final da sua vida, como nós veremos ao final da aula. Ele nasceu no dia 26 de agosto de 1743, em Paris. Filho de Jean Antoine, que era um procurador do parlamento de Paris, nós falamos aí da importância do pai dele, o pai dele ocupava cargos importantes, e isso influenciou muito na vida do filho, claro. E sua mãe, Emile Pouctis, ela veio falecer quando ele contava com apenas cinco anos de idade, de modo que não teve muita influência na formação do filho durante o seu período mais importante de educação. Com a morte da mãe, ele foi morar com uma tia materna, que então lhe proporcionou todos os cuidados necessários e uma excelente educação, uma excelente formação, que veio resultar, então, no jovem, no homem, que pôde dar, então, tamanha contribuição para o desenvolvimento da química no final do século XVIII. Ele teve também uma irmã mais jovem, que chegou a falecer aos 15 anos, e, portanto, não temos muita história para contar dessa irmã. À época, um dos colégios mais renomados em Paris era o Colégio Mazarim, e ele teve o privilégio e a oportunidade de estudar nesse estabelecimento de grande prestígio. Já agora, dando um salto para 1764, Lavoisier já estava com 21 anos de idade, quando, então, ele termina o curso de Direito, uma profissão que ele nunca veio exercer, uma vez que, durante esse período que ele se encontrava cursando em Direito, ele também demonstrou muito interesse pelas mais diversas ciências. E esse interesse por essas ciências acabou o levando para participar, de forma voluntária, de vários cursos na área de ciências que eram ministrados no Jardim de Plante, que é um local que nós vamos ver, que foi criado em 1635 como jardim medicinal para Luís XIII, rei da França. Era conhecido como Jardim de Plante e serviu como local para pesquisa para botânicos, médicos e farmacêuticos ao longo de diferentes épocas. Aqui você tem uma foto moderna, uma perspectiva desses jardins de plantas de Paris. Claro, é uma foto atual para vocês verem a beleza do local. Com o final da Revolução Francesa, o Jardim de Plante se transformou no Jardim Botânico e, em 1793, foi instalado nas imediações do Museu de História Natural. Lavoisier estudou nesse estabelecimento com professores muito renomados, como o botânico Bernard Jussier, o matemático Nicolas Louis Lacay, o químico Guilherme François Rouële, que nós já comentamos na aula anterior, falamos bastante sobre Rouële e a importância que ele teve na formação de várias pessoas, no estímulo de várias pessoas e o mais conhecido deles pelo impacto que causou na química ao próprio Lavoisier. E ele também teve grande influência do geólogo Jean-Étienne Guettard. Além disso, ele sofreu muita influência do filósofo Étienne Bonneau de Marlis de Condiac, que mais tarde ele veio aplicar os princípios da lógica aprendidos de Condiac na estruturação do seu tratado elementar de química. Quando ele faz a apresentação do tratado elementar de química, ele começa logo comentando sobre a influência que teve da filosofia de Condiac. A influência maior na formação de Lavoisier, segundo Tosi, eu vou me basear bastante agora no artigo da professora Luzia Tosi, cuja referência detalhada vocês encontram no final. É um artigo extenso, muito profundo, sobre toda a formação, os experimentos, a contribuição e o final da vida de Lavoisier. Um excelente artigo, altamente recomendado para quem quer conhecer um pouco mais sobre Lavoisier. Então, a maior influência de Lavoisier, na formação de Lavoisier, foi exercida pelo gigiólogo Quetardo, que frequentava o salão de Madame Pouctis, ou seja, sua avó materna. Nesses salões da elite francesa, se reuniam na casa da Madame Pouctis, os grandes intelectuais, políticos, a nobreza da França. E, num desses encontros com Guetard, Lavoisier, então, se interessa por geologia, e ele, então, participou de várias excursões geológicas, e, em especial, uma que ele fez em 1767, aqui já com 24 anos de idade. Nessas excursões, ele efetuava medidas meteorológicas, práticas que continuou a fazer durante toda a sua vida. Ou seja, esse primeiro contato com pesquisa, com Guetard, indo para participar de excursões em campo, e isso acabou que impactou tanto, que ele, durante toda a vida, ficou, assim como John Dalton, que nós iremos ver, realizando medidas meteorológicas por toda a vida. Retornamos um pouco, em 1765, quando ele tinha ainda 22 anos de idade. Ele apresentou à Academia Real das Ciências de Paris, que eu vou chamar de ARC, uma memória sobre diferentes espécies de gesso. Memória aqui é um trabalho, um trabalho científico, hoje nós diríamos um artigo, e ele apresenta essa memória, lês diante da Academia, isso, posteriormente, é publicado nos anais da Academia. Faz experimentos com gesso. Ele recebeu, em 1766, então agora, aos 23 anos, uma medalha de ouro da ARC, por uma outra memória, que ele apresentou, sobre diferentes meios que poderiam ser usados, empregados, para iluminar a cidade de Paris. Houve um concurso, houve um chamado, para que os pesquisadores, os filósofos, apresentassem propostas sobre como seria melhor meio de iluminar Paris. E Lavoisier apresenta esse trabalho. Esse trabalho é premiado aí com medalha de ouro. Em 68, Lavoisier é indicado por membros da Academia e é nomeado pelo rei para assumir uma vaga como membro dessa prestigiosa associação científica. Então, a partir dessa data, 1º de junho de 1768, a sua vida estará, até o último momento, estreitamente ligada às atividades dessa instituição. Ele dedicou toda a sua vida, foi um membro extremamente ativo, aos trabalhos de ciência, à sua divulgação junto à Academia e à administração da Academia. Claro, Lavoisier também teve uma vida política muito intensa, mas a Academia era, digamos assim, uma das suas referências principais. Ainda em 1768, Lavoisier passa a integrar como membro adjunto a Ferme General, órgão responsável pela arrecadação de impostos na França. Literalmente, isso quer dizer a Fazenda Geral, que era uma instituição financeira do antigo regime francês. Essa instituição arrecadava impostos para o governo e servia também como um certo tipo de banco de desenvolvimento de descontos. E os Fermeers eram os membros da fazenda, eles arrecadavam os impostos e pagavam a quantia fixa ao Estado. Com isso, eles oferiam lucros extraordinários. A associação de Lavoisier com a Ferme o levou ao casamento com Marie-Anne Pierre-Ret-Pose, filha de outro influente, Fermeer. Essa é uma história que vocês também encontram mais detalhes nas referências, como é o caso aqui. Mas o fato importante é que Lavoisier estava com 28 anos de idade quando ele se casa com a Marie-Anne, com apenas 14 anos. Algumas referências dizem 13 anos. Ela estava no convento de Freiras, saiu aos 13 anos para casar. Apesar da pouca idade, do casamento ter sido arranjado pelo pai, ela teve uma educação primorosa, aprendendo inglês, latim, além de realizar cursos de desenho. E isso veio mais tarde, contribuir muito para a grande colaboração que ela deu em todos os importantes trabalhos do marido. As habilidades artísticas de Marie-Anne, como eu já disse, a permitiram ilustrar as obras de Lavoisier com desenhos e gravuras muito bonitas, precisas. E teriam também tido, esses desenhos, um grande impacto nos rumos da química no final do século XVIII. Aqui vocês têm um retrato muito bonito, que é um retrato conhecido de muitos. Se vocês digitarem Lavoisier, vocês devem encontrar essa pintura, que representa aqui Marie-Anne, abraçada ali, encostada no ombro do marido, Antoine. Esse retrato foi pintado pelo artista francês, Jacques-Louis David, que era um dos mais importantes artistas da época, sob a encomenda de Marie-Anne. Ela, por sinal, teve aulas de desenho, de pintura. Eu vou fazer um pequeno parênteses para falar um pouquinho mais desse quadro, que é um quadro muito bonito e que é um quadro muito conhecido também. Esse retrato de Antoine Lavoisier e sua esposa, Marie-Anne, Pierre-Hert Pose, ele foi pintado pelo famoso artista francês, Jacques-Louis David. Jacques-Louis David era um dos principais artistas da época na França. E a própria Marie encomendou o quadro, que custou a fortuna à época, há 232 anos, de 7 mil libras. Isso em dezembro de 1788. 7 mil libras hoje corresponde a aproximadamente 50 mil reais. Mas se você fizer a correção para 232 anos aí, de 7 mil libras, isso vai dar, de fato, uma fortuna. O quadro, em 1836, foi herdado pela sobrinha-neta de Marie-Anne, que recebeu isso como herança, e passou então a pertencer à coleção privada da Condessa de Chazelles e seus descendentes no castelo de Lacanier. Em 1924, o quadro foi comprado por John Davidson Rockefeller. Passou então a pertencer à família Rockefeller, que, em 1927, três anos depois, cedeu a obra para o Instituto Rockefeller, para a investigação médica. Finalmente, o quadro foi adquirido pelo Museu Metropolitano de Arte de Nova York, em 1977, onde se encontra desde então. É um pequeno histórico aqui do percurso do quadro, ao longo desses anos, e foi publicado em 2018 um artigo por Santos chamado de Arte, Ciência e Gênero, Marie-Anne Lavoisier e Análise do Retrato de um Casal Científico. Nessa revista, Debates em Ensino de Química, são quase 20 páginas em que o autor detalha, faz uma análise minuciosa de cada um dos elementos desse quadro. Começando pelo fundo, vocês percebem lá, mármore, um ambiente muito suntuoso. Aqui vocês observam a prancheta, onde Marie fazia os desenhos, que ilustrava todas as obras do marido. Você observa também alguns elementos, alguns aparelhos químicos que Lavoisier utilizava, juntamente com Marie, é claro. E Lavoisier está escrevendo um trabalho, provavelmente é o Tratado Elementar de Química, que ele publica no ano seguinte, mas algo que é bastante de destaque nesse quadro é a posição em que Marie-Anne se encontra. Ela está apoiada no ombro direito do marido, na frente, e ele de baixo para cima, olhando para ela, e ela está numa posição superior e de maior destaque no quadro. Isso é extremamente inusitado, pois na época era muito comum o retrato de casais, o homem ser colocado numa posição de maior destaque, central, mais à frente. Isso mostra, nesse quadro aqui, a importância que ela tinha. E, com certeza, ela teve uma voz importante, agora estou supondo, no posicionamento aqui desses elementos todos, porque esse quadro acabou que imortalizou o casal e mostra a Marie numa posição de grande destaque. Mas, para mais detalhes, não é o caso aqui de ficarmos discutindo, só chamo a atenção para vocês, porque esse quadro foi objeto de um estudo detalhado, e aqui vocês vão encontrar mais detalhes, tá? Sobre ele. Um aspecto muito importante na formação de Lavoisier era o rigor com que ele efetuava seus experimentos. Além de efetuar sempre uma revisão detalhada da literatura em seu tempo, assim como também fazia Cavendish, como nós já mencionamos em aula anteriormente, que tinha uma excelente biblioteca e que conhecia toda a literatura antes. Lavoisier revisava a literatura, tá? E ele planejava de forma muito minuciosa toda a parte experimental. O que ele fazia, a maneira como ele trabalhava, é, eu diria, que é exatamente a maneira como nós trabalhamos hoje. É a maneira como sempre nós orientamos os nossos alunos quando são iniciados na pesquisa. Antes de mais nada, estude a literatura, faça uma revisão, tá? E hoje isso é muito fácil de ser feito. Uma vez feito essa revisão, planeje o experimento de forma minuciosa, antevendo o que pode e o que não pode acontecer, do ponto de vista experimental, até por questão de segurança. Lavoisier fazia isso com muitos detalhes. Com os recursos que ele tinha disponível, nós já dissemos que ele era extremamente abastado, ele montou um laboratório com os melhores equipamentos disponíveis à época. Mandou construir balanças de alta precisão. Isso aqui eu ponho um ponto de destaque, porque ele tinha as melhores balanças disponíveis, com elevada precisão. Com isso, as suas pesquisas eram todas quantitativas. Esse é um outro aspecto muito importante do trabalho de Lavoisier. Prestar atenção no balanço de massas nas transformações que ele investigava. Esse aspecto diferenciava dos químicos da sua época, que não davam tanta importância assim nessa matéria. Nós mencionamos em aulas anteriores, esse aspecto de que muitos químicos, no século XVIII, observavam mais aspectos qualitativos, mudanças de cor, transformações, mas não aspectos quantitativos. Nós já também chamamos a atenção que Joseph Black, na Escócia, esse sim, ele inventou a balança de dois pratos e esse sim também fazia estudos quantitativos. Claro que outros químicos faziam estudos quantitativos, como também o Cavendish, mas o Lavoisier, ele tinha, devido aos seus recursos, acesso a balanças de alta precisão. Eu chamo a atenção disso aqui porque muitos costumam dizer que Lavoisier foi o químico que introduziu esse aspecto mais quantitativo. Não, outros já faziam também, mas é claro, ele particularmente prezava muito por isso. Em 1766, ele fez algumas reflexões sobre a teoria dos quatro elementos de Aristóteles. Nós acabamos de dizer que ele estudava os textos anteriores. E com isso, ele acabou repetindo o experimento de Van Helmert que havia concluído que a água é transformada em terra. Esse experimento de Van Helmert nós comentamos em aulas anteriores. Aqui eu mostro uma imagem com alguns dos equipamentos utilizados por Lavoisier. Não dá para ver com muitos detalhes, muitos detalhes, porque a imagem está pequena, mas são vários equipamentos. Ele tinha um laboratório muito bem montado. Sobre o experimento de Van Helmert, só recordando para vocês, que nós já comentamos em aulas anteriores, o que ele fez foi cultivar uma planta, um salgueiro, por cinco anos em um vaso. Pegou uma pequena planta e colocou num vaso com terra, a terra previamente seca e pesada. Então, a massa da terra, a massa do vaso e a massa da plantinha, pequena plantinha, tinha sido registrada. E ao longo de cinco anos, ele acrescentou água destilada ou água de chuva. Ao final do experimento, Van Helmert pesou a terra e a planta. Como a terra havia pesado o equivalente a 200 libras, aqui é... Uma libra é pouco menos de meio quilo, é a unidade que era usada. Ainda hoje, na Inglaterra, se usa, né? Não faz parte do sistema métrico, é o sistema inglês. Ele havia pesado 200 libras. A perda de massa foi de duas onças. Aqui é outra unidade também. De massa aqui. Que corresponde a poucas gramas. A árvore, que tinha um peso mínimo, pois era muito pouco mais que uma plântula, ao término de cinco anos, pesava 169 libras. Isso sem levar em conta as massas das folhas, que foram perdidas todos os anos, especialmente durante o outono. Ou seja, na medida que a planta foi crescendo, uma certa quantidade de folhas, especialmente no outono, elas caem, essas massas foram perdidas, ele não registrou isso. Nesse experimento, Van Helmert concluiu que a água era transformada em terra. Ou seja, a massa da madeira, raízes, folhas, etc., era proveniente da água adicionada. Esse foi o experimento de Van Helmert que Lavoisier veio a repetir. Ele repetiu esse experimento num frasco fechado. Esse frasco é chamado frasco pelicano, pois ele tem uma aparência de um pelicano. Foi o frasco que o Lavoisier utilizou. Esse frasco tem duas alças aqui do lado. Ele colocou aqui dentro. Ele iniciou o experimento em outubro de 1768. E esse experimento consistiu em manter uma porção de água pura, ou água pura dentro do frasco, fechou o frasco e aqueceu a 70 graus ré-amor. Um grau ré-amor, nem se usa isso, nunca vi isso em livro, texto nenhum, corresponde a 1,25 graus Celsius. Ele deixou isso sendo aquecido por 101 dias. Então, uma rolha aqui, e essa rolha, mantendo o frasco fechado, e sob fogo, aqui embaixo, nessa temperatura, multiplica 1,25 por 70, isso vai dar aí um pouco menos de 100 graus, imagino, faço a conta, tá? 101 dias. Depois de 101 dias, eu estou usando o peso, na verdade, a massa, mas chama a atenção de vocês que muitas vezes, eu vou usar os termos que se utilizavam na época, peso, nós chamamos de massa. Determinou a massa ou peso do pelicano com água e não foi alterado. Ou seja, o frasco fechado com água antes e após os 101 dias de aquecimento tinha absolutamente a mesma massa. Esse resultado demonstrou, contrariamente ao que se acreditava à época, que a matéria do fogo não tinha penetrado no recipiente. Ou seja, nós também comentamos aqui, o próprio Boyle, ele acreditava que ao aquecer algum material, retal, durante a calcinação, algumas partículas chamadas matéria do fogo penetravam o frasco e entravam na matéria que estava sendo aquecida. Mas, depois de 101 dias sob essa chama, a massa era a mesma, então, não tinha matéria do fogo e tinha sido penetrado. Ele, então, remove a água, destila a água e observou que a massa do resíduo encontrado correspondia à perda de massa do vidro. Ou seja, ele retira a água e evapora a água. Nisso sobra uma massa do resíduo, que ele chamaria de terra, ou seja, a massa teria sido transformada em terra, de acordo com experimentos anteriores. Mas, só que Lavoisier, observa, ele também pesa o frasco e a massa do frasco foi reduzida exatamente da massa que estava nessa água. Ou seja, com esse resultado, ele comprovou que a água não se transforma em terra, que aquele resíduo que era aqui observado, na realidade, nada mais era do que parte do vidro que, ao longo desses 101 dias com aquecimento, acabou sendo dissolvido pela água. Isso foi um experimento importante, um dos primeiros que Lavoisier fez, nesse sentido de investigar essas transformações e o trabalho de Aristóteles e de Van Helmert. Com esse trabalho inicial, Lavoisier mostra claramente como irá desenvolver seu projeto de pesquisa. como nós já dissemos, fica evidente que os resultados quantitativos ou as relações ponderais serão a base de seu trabalho. Para isso, ele faz uso de balanças de alta precisão, que ele sempre mandou fabricar sob encomenda, como nós já dissemos. Para vocês terem ideia, a sensibilidade da balança que ele empregou durante os seus experimentos era alta para os padrões da época e mesmo para os de hoje. O erro na medida de um grão para cada era de um grão para cada cinco ou seis libras. Isso corresponde a um erro de 0,002%. Isso é uma precisão altíssima. Aqui eu coloco para vocês uma libra francesa corresponde a 9.216 grãos. Essas unidades antigas são ruins, nós estamos acostumados com outras unidades. Enfim, mas chama atenção aqui, para vocês só terem uma ideia, 0,002% é muita precisão, até para os dias de hoje. O princípio das relações ponderais, claro, nós também já comentamos, já serviria de base para os trabalhos de Joseph Black e de Henry Cavendish. Mas foi Lavoisier que explicitamente colocou isso, enunciando no seu tratado de química o seguinte, porque nada se cria nem nas operações da arte, nem nas da natureza. E pode-se estabelecer em princípio que em toda operação há uma quantidade igual de matéria antes e depois da operação. Ou seja, embora Black, Cavendish e outros também já se preocupavam com essas questões de balanço de massa, Lavoisier claramente colocou isso no seu tratado elementar de química, como está aqui colocado. isso foi traduzido popularmente com o que vocês conhecem, aquela frase na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Em outras palavras, se você vai fazer realizar algum experimento, balanço de massa antes e depois, ele tem que ser o mesmo. um pouco mais sobre Lavoisier, quando jovem, ele fez estudos e recebeu um prêmio que eu já mencionei para o trabalho que ele realizou sobre a questão da iluminação em Paris, já comentei anteriormente. Nesses estudos, o seu interesse se voltou para a questão da combustão de combustível empregado nas lâmpadas. Ele era muito jovem quando realizou esse trabalho e desde então ele passou a ter interesse sobre a combustão, que, como já dissemos, era um grande problema como entender a combustão no século XVIII. A teoria que explicava a combustão era a teoria do flogisto, largamente já discutida por nós aqui em aula anterior. Em 1772, ele iniciou uma série de estudos sobre processos de combustão e calcinação. Esses estudos resultaram em muitas descobertas, culminando com uma nova teoria para a química, com a formulação de uma nova teoria. Nesse mesmo ano de 1772, juntamente com um grupo de químicos, ele mostrou que um diamante pode ser queimado na presença do ar quando submetido a altas temperaturas. Para isso, ele utilizou uma enorme lente para concentrar raios solares e atingiu a temperatura necessária para as suas experiências. Aqui está um desenho dessa lente utilizada por Lavoisier. Para vocês terem ideia do tamanho, observam o tamanho das pessoas aqui, olha, subindo a escada, duas lentes, o raio do solo, então, era focado aqui. Ele botou que bem nessa posição um pedaço de diamante e o diamante desapareceu. Experimento caro, não é mesmo? Mas lembre-se, Lavoisier era extremamente rico, podia se dar ao luxo de transformar um diamante em CO2. Claro, ele não sabia exatamente o que tinha acontecido com o diamante, o fato é que o diamante queimou e desapareceu, virou CO2. Ainda em 1772, Lavoisier mostrou que o enxofre e o fósforo aumentam de peso ao queimar na presença de ar. Em 1º de novembro desse ano, ele apresenta à Academia das Ciências de Paris um documento selado, que seria aberto em 5 de maio do ano seguinte, com os seguintes dizeres, antes disso eu vou só explicar para vocês. Ele fez o experimento e como o experimento não estava ainda completo, foram experimentos preliminares, então antes de apresentar como uma memória para a Academia, ele relata isso, como eu vou ler para vocês aqui, e sela o documento e entrega ao secretário-geral da Academia. Com isso, se alguém vier nesse meio tempo antes dele completar e publicar o seu trabalho apresentar algo parecido, ele garante a prioridade da descoberta, por isso que ele entrega com o documento selado, para garantir com a data direitinho, então com isso, se alguém vier a publicar, ele tem a prioridade da descoberta. Vamos então, eu destaquei em azul o que é copiado literalmente do documento do Lavoisier, conforme publicado no artigo da Tose 1987 na página 39 na página 37. No documento, ele diz o seguinte, Aproximadamente oito dias, descobri que o enxofre, ao queimar, não perdia seu peso, mas ao contrário, o ganhava. Que de uma libra de enxofre podia-se obter muito mais de uma libra de ácido vitriólico, ácido sulfúrico na nomenclatura nossa. Abstração feita da umidade do ar. A mesma coisa acontece com o fósforo. Esse aumento de peso provém de uma quantidade prodigiosa de ar que se fixa durante a combustão e que se combina com os vapores. Esta descoberta que constatei com experiências que considero decisivas fez-me pensar que o que é que se observa na combustão do enxofre e do fósforo podia também acontecer com todos os corpos que aumentam de peso com a combustão e a calcinação. E me convenci de que o aumento de peso das cales metálicas tinha a mesma origem. Eu estou chamando de peso sempre que é assim que ele escreveu. E estou simplesmente com as frases muito longas aqui sem pontuação mas é como está no documento. Continuando então o documento. A experiência que fiz completamente com as minhas conjecturas. Fiz a redução do litargírio que é o PBO em vasos fechados com aparelho de reios e observei que no momento da passagem da cal ao metal produzia-se uma quantidade considerável de ar e que esse ar formava um volume mil vezes maior que a quantidade de litargírio empregado. Essa descoberta parece-me uma das mais interessantes que foram feitas desde Stal e como é difícil não deixar de entrever entrever aos amigos durante a conversação alguma coisa que possa mostrar-lhes a caminho da verdade. Julguei necessário deixar o presente depósito nas mãos do secretário da academia até publicar minhas experiências. Bom, como eu falei ele fez esses experimentos mais de um vocês observaram ele pega o enxofre queima o enxofre queima o fósforo na presença de ar a massa então é obtida os produtos dessa queima é maior do que a massa de enxofre e a massa de fósforo aqui agora ele faz um outro experimento com aparelho de reios nós já falamos aqui da cuba de reios a cuba pneumática que é um exemplo da cuba pneumática onde ele é capaz de aquecer o material capturar os gases formados aqui ele faz a redução do óxido de chumbo e ele observa que produz uma quantidade de ar mil vezes maior que a própria massa do litargírio ou seja esse experimento não é conclusivo esse experimento é apenas preliminar mas são experimentos fundamentais ele próprio reconhece a importância disso como diz aqui parece-me uma das mais interessantes experiências que foram feitas desde distal então com isso ele registra ele garante que caso alguém venha publicar isso antes dele ele foi o primeiro a fazer ele estava antenado Lavoisier sabia o que as pessoas estavam fazendo ele comunicava-se com pesquisadores de vários países lia o trabalho deles sabia por onde a pesquisa andava no ano seguinte em 1773 Lavoisier continua esses experimentos em ritmo muito acelerado ele realizou experimentos sobre a efervescência de carbonatos ou hidróxidos alcalinos a redução de cais metálicas cais são óxidos por carvão a formação de óxidos por aquecimento dos respectivos metais fez uma grande quantidade de experimentos que nós não vamos detalhar aqui todos eles é claro com esses experimentos ele pressentiu o papel do carbono na redução dos óxidos e de uma parte do ar atmosférico sobre a oxidação dos metais ele fazia a redução das cais metálicas ou seja pegava um óxido na presença de carvão e aquecia e se tinha então a formação do metal discutimos isso e esse processo tinha sido feito por outros pesquisadores mas era tudo explicado com base na teoria do flogisto em outro trabalho o avózio observou que o mínimo nome dado ao pb3 o4 óxido de chumbo observou que o mínimo e o carvão quando aquecidos separadamente não produziam fluido elástico ao contrário do verificado quando eles eram aquecidos em mistura se se aquece o carvão nada acontece se aquece óxido de chumbo também não acontece mas se você aquece carvão e chumbo juntos o óxido de chumbo desculpe aí então era produzido um fluido elástico ou seja um gás com esses resultados Lavoisier se perguntava entre parênteses e fala do Lavoisier servem o carvão e os materiais ricos nele como pensam os discípulos de Stahl para fornecer ao metal o flogisto que perdeu ou entram na própria composição do fluido ou seja o próprio carvão ou os materiais ricos em carvão entram na composição do fluido elástico do gás observa que quando o carvão reage com o óxido metálico o carvão é oxidado a CO2 que é o fluido elástico e o óxido é reduzido ao metal ele já começa a perceber aqui o seguinte olha aqui já não deve ser será que é o flogisto ou será que o carvão está entrando na composição do fluido elástico e já começa a perceber aqui que esse gás que está sendo formado tem alguma coisa a ver com esse carvão que já está não está acreditando muito na ideia do flogisto aqui esse é o primeiro insight que ele já começa a ver nessa época a teoria aceita como nós já dissemos por quase todos os químicos para explicar a combustão era a teoria do flogisto ou também conhecido como matéria do fogo por essa teoria durante a calcinação o metal perdia flogisto transformando-se no óxido ou seja o metal era óxido mais flogisto claro que o aumento de peso estou chamando de peso ou seja de massa durante a calcinação não preocupavam a maioria dos químicos alguns explicavam esse aumento sugerindo que o flogisto teria massa negativa ou seja se a massa aumenta tá então o metal absorve flogisto tá é mas a massa aumenta então ele tem massa negativa nós já comentamos muito sobre isso estou apenas repetindo da mesma forma durante a combustão o carvão e outros elementos ricos em flogisto cediam flogisto ao ar tá só relembrando que o que se imaginava é que o ar era apenas o meio físico que recebia flogisto e quando a combustão cessava no recipiente fechado o que se acreditava é que o ar estava saturado de flogisto não podia mais receber esse flogisto daí a chama apagava em meados de 74 caminhamos aí pro ano seguinte Lavoisier já tinha certeza de que a oxidação de metais assim como do enxofo e do fósforo era acompanhada da fixação de parte do ar atmosférico estava claro também que existia uma relação entre o aumento de peso ou massa como nós chamamos hoje do metal do enxofo e do fósforo com a redução do volume do ar ou seja eu já estava vendo que quando pegava o enxofo queimava o enxofo a massa aumentava esse aumento é porque alguma coisa foi retirada do ar e ele nesses experimentos de forma detalhada conseguiu medir inclusive a redução do volume do ar durante esse processo eu só gostaria de chamar a atenção aqui que eu estou chamando de peso é o que nós devemos chamar de massa mas porque nesse termo nessa época se chamava de peso então eu estou ainda usando esse vocabulário da época na medida do possível mas chama a atenção de vocês que quando você está medindo uma massa unidade de massa quilograma e peso é força da análise dos resultados dos instrumentos dos inúmeros experimentos nesse momento Lavoisier pensava que parte do ar envolvida na oxidação dos metais e na combustão era o ar fixo de black o ar fixo de black nós sabemos que é o CO2 ele estava aqui ainda achando que na oxidação tá o CO2 é que estava envolvido mas existia alguma inconsistência nesses dados uma vez que a adição de ar fixo ao resíduo da oxidação não restituía as propriedades combustíveis ou seja ele achava que o ar fixo do ar é que participava da combustão então ele acrescentava ar fixo mas a combustão claro não acontecia tá então com isso ele descartou isso então começa aí uma nova etapa das pesquisas de Lavoisier a busca da natureza desse ar que está envolvido na combustão no primeiro momento ele pensa que era o ar fixo de black aí ele realiza então experimenta com ar fixo e vê que essa experiência mostra que não é o ar fixo ele não restitui as propriedades combustíveis então ele começa essa busca que vai resultar na descoberta do oxigênio em outubro de 1774 Priestley visita Paris visita Lavoisier em Paris e relata seus experimentos com mercúrios calcinatos percy percy é um oxio obtido pelo aquecimento moderado de mercúrio na presença de ar quando nós falamos sobre Priestley nós havíamos comentado que ele havia se tornado secretário tá de um lord inglês e acompanhou esse lord durante uma visita de um mês a Paris e nessa estadia em Paris Priestley se encontra com Lavoisier e conversa com ele sobre seus experimentos tá que ele vinha fazendo experimentos esses que nós já comentamos na aula anterior o Priestley observou que o ar desprendido era insolúvel em água e fazia arder a chama de uma vela esse experimento foi feito em 1º de agosto de 1774 como nós já havíamos comentado ou seja o CO2 ou seja o ar fixo ele é solúvel em água o oxigênio é insolúvel o oxigênio é muito pouco solúvel em água é claro que uma pequena quantidade de oxigênio solubiliza em água até ficar saturado mas ele é basicamente insolúvel ou seja Lavoisier então começou a repetir o experimento de Priestley em novembro do mesmo ano nessa visita nós não sabemos muito mais detalhes pelo menos eu não sei muito não achei referência que detalha muito o que eles conversaram mas o que nós sabemos é que Priestley relata para Lavoisier os experimentos que ele vinha fazendo com esse óxido de mercúrio ele aquecia o óxido de mercúrio o óxido de mercúrio produzia um gás ou seja ele se decompunha em metal mais oxigênio Priestley havia explicado o resultado dos seus experimentos com base na teoria do flogisto que Lavoisier não aceitava não aceitava e Lavoisier ouve esse experimento ouve esse relato de Priestley fica claro que não é o CO2 que está ocorrendo durante a decomposição do óxido de mercúrio ou mercúrios calcinatos per si Lavoisier então começa a repetir o experimento imediatamente após a visita de Priestley somente em março de 1775 é que ele começou a realizar os experimentos de uma forma mais precisa com mais cuidado ele começou fazendo a redução da calde mercúrio com carvão ou seja do óxido de mercúrio nesse experimento ele confirmou que o ar desprendido era o ar fixo ar fixo só lembrando é o CO2 então falando no vocabulário moderno calde mercúrio é o óxido de mercúrio mais carvão aquece o óxido de mercúrio é reduzido a mercúrio e o carvão é oxidado a CO2 que é o ar fixo posteriormente ele realizou o experimento sem carvão e obteve um ar que é insolúvel em água e que não precipitava com álcool assim como Priestley observou ou seja o ar fixo é formado no experimento anterior que é o CO2 se você pegar CO2 com hidróxido de cálcio isso vai dar carbonato de cálcio que precipita esse ar não nesse novo experimento apenas o óxido de mercúrio se decompõe eu estou falando óxido de mercúrio mas é claro que o vocabulário era o outro era o cal então ao ser aquecido libera um gás que diferentemente do ar fixo não era solúvel em água e não precipitava com álcool ele então fez o teste da bondade aquele teste que o Priestley desenvolveu que resultou acabou que acabou resultando na invenção do eu diômetro que é o teste que é um equipamento para medir o teor de oxigênio falando aqui no vocabulário moderno ele fez o teste da bondade com esse óxido nítrico ele verificou que esse ar era capaz de manter a respiração de cobaias de laboratório por mais tempo era um ar melhor do que o ar normal e também era capaz de manter a combustão por mais tempo em 26 de abril de 1775 já passamos para o ano de 75 a visita de Priestley foi em 74 ele começou ele apresentou agora já em abril seus primeiros resultados à academia e nesses resultados ele faz o seguinte relato só apenas a conclusão abre aspas aqui destacado em azul parece provado do que precede ou seja ele dá toda a descrição do experimento e agora estou só dando para vocês a conclusão que está aqui no artigo da química nova de C89 parece provado do que precede que o princípio que se combina com os metais durante sua calcinação e que o aumento e que aumenta seu peso não é outra coisa se não a porção mais pura do ar que nos rodeia essa porção mais pura do ar seria o oxigênio mas que ainda não tem nome para ele ainda não tem nome ele chama então de porção mais pura do ar que respiramos e que passa nessa operação do estado de expansibilidade ao de solidez ou seja você tem o ar que é o oxigênio durante o processo aí da oxidação do metal da calcinação ele é incorporado ao metal forma o óxido metálico falando na linguagem nossa né o metal mais o oxigênio reage formando o óxido metálico ou seja ele que estava num estado de expansibilidade ou seja o gás ele se expande né ao estado de solidez ele foi incorporado ao sólido portanto se ele é obtido no estado de ar fixo em todas as reduções metálicas onde se emprega o carvão é ao próprio carvão que é devido esse efeito e é muito possível que se se pudesse reduzir todas as cais metálicas sem adição de carvão como mercúrios precipitado per se elas produziriam ar comum esse texto foi tirado desse artigo de 89 mas observa o seguinte olha nesse momento parece que Lavoisier ainda não tinha certeza da diferença do que que é a porção mais pura do ar e do ar comum ou ar atmosférico ele está confuso essa conclusão dele é confusa nós estamos em 75 tá é observa que ele começa a dizer tá que elas poderiam produziriam ar comum ar comum nitrogênio oxigênio na sua grande maior parte né e 1% e 0,93% de argônio tá então nesse ponto Lavoisier ainda está confuso do que que é essa porção mais pura do ar ele ainda está no caminho de descobrir o oxigênio tá ele começa falando que esse aumento de peso se deve a outra coisa se não a porção mais pura do que a que nos rodeia depois começa a dizer que a decomposição tá que se pudesse se decompor aí reduzir todas as cais metálicas sem adição isso resultaria o ar comum você observa que está confuso isso se você está confuso é porque o Lavoisier estava confuso ele ainda não tinha clareza do que eu vou relatar um pouco mais sobre a continuação desses trabalhos né enquanto estudava a decomposição dos óxidos Lavoisier tomou conhecimento dos trabalhos que vinham sendo feitos do outro lado do canal da mancha ou seja na Inglaterra por Cavendish e Priestley em 1766 Cavendish havia notado que o seu ar inflamável queimava com ar comum mas ele não identificou o produto anos depois em 1781 Priestley notou uma umidade condensada no interior do frasco em que havia realizado um experimento de combustão Cavendish então tomou conhecimento desse experimento de Priestley repetiu tá e mostrou que a umidade era água pura primeiro a mostrar isso ele notou também que um ácido contendo nitrogênio era formado sob a ação de uma faísca elétrica empregada no experimento ou seja ele pegava o ar punha uma faísca elétrica e formava um composto ácido contendo nitrogênio nós sabemos que esse ácido é o ácido nítrico pois o oxigênio do ar com o nitrogênio mais a faísca elétrica da NO2 que se dissolve em água dando ácido nítrico não é mesmo? só chamando a atenção aqui ainda de que nós devemos notar que Cavendish realizou muitos experimentos com ar comum e quantidades variáveis desse ar inflamável e mostrou que o ácido nítrico sempre era formado ele verificou ainda que uma pequena bolha de ar insolúvel sempre restava no final dos experimentos o que ele fazia? ele pegava dava uma faísca elétrica no ar comum todo o nitrogênio então aí era convertido em NO2 ele fazia essas experiências até que o nitrogênio fosse todo retirado se tivesse algum oxigênio também retirava isso na forma de CO2 então fazer essa série de sequência de experimentos ao final ele notava que existia uma pequena quantidade de ar que não reagia que não conseguia ser transformado em absolutamente nada e o volume desse ar correspondia a mais ou menos 1% do volume da atmosfera esse ar veio a ser posteriormente identificado em 1794 como sendo argônio que é um gás nobre que está presente na atmosfera em 0,93% em volume observe que o Cavendish era um excelente experimentalista muito cuidadoso como nós já comentamos na aula anterior de modo que ele não identificou o argônio mas ele retirou do ar todo o nitrogênio todo o oxigênio e chegou a separar o argônio mas não chegou a identificar e nem caracterizar claro esse argônio como sendo um novo elemento químico a explicação do Cavendish era a seguinte ele reagia hidrogênio com oxigênio dava água o que ele falava já montamos isso na aula anterior mas só repetindo a água é liberada a partir dos gases durante a flogistificação do ar desflogisticado olha que confusão tá deixa pra vocês pensarem mais e retornarem lá na aula anterior tá mas essa é a explicação do Cavendish em 1783 nesse período Lavoisier já tinha conhecimento dos resultados de Cavendish de Priestley em 84 ele se encontra com Priestley embora os trabalhos desses pesquisadores só viessem ser publicados em 74 tá em 83 ainda tá ele repetiu os experimentos de Priestley e logo concluiu esse tipo de experimento agora concluiu que a água era formada tá por reação de ar inflamável e oxigênio ele não chamava de oxigênio ainda tá seus resultados foram somente publicados em 84 houve aqui uma polêmica da prioridade aí da descoberta tá do oxigênio tá essa foi uma longa polêmica que durou por anos tá no final das contas eu não vou detalhar muito discutir muito sobre essa questão da polêmica mas Lavoisier estava repetindo esses experimentos dos dois ingleses tá e Priestley e Cavendish estavam dando a explicação toda com base na teoria do flogisto e eles publicaram isso em 84 Lavoisier em 83 repetiu os experimentos sobre a reação de hidrogênio com oxigênio sem ainda ter esses nomes tá e ele publicou os resultados em 84 tá mas segundo é tose tá o experimento melhor feito mais bem feito teria sido bem feito por Cavendish mas a melhor explicação por resultado desse experimento da formação da água teria sido dada por Lavoisier tá o próprio nome hidrogênio que era o ar inflamável né hidrogênio significa tá a origem da palavra que é o formador de água quem deu esse nome foi Lavoisier quando ele publicou o seu sistema de nomenclatura tá então você tinha esse ar inflamável você tinha o oxigênio que também era o ar deslogisticado lá do Priestley e Lavoisier já começa a dar o nome aqui hidrogênio ele é que forma a água resumindo resumindo até o que nós vimos aqui Lavoisier estava fazendo experimento com hidrogênio mais oxigênio formando água assim como Priestley havia feito Cavendish mas os ingleses não tinham uma boa explicação sempre tentando explicar tudo em termos do flogisto Lavoisier logo dá nome aquele ar inflamável de hidrogênio ou seja é o ar que forma a água e o oxigênio ele veio depois chamar de oxigênio que corresponde ao formador de ácido Lavoisier acreditava pelos experimentos que ele vinha fazendo já há muito tempo que todos os ácidos continham oxigênio tá esse que é exatamente o significado da palavra oxigênio formador de ácido então ele dá o nome de oxigênio ele dá o nome de hidrogênio e ele explica a reação de combustão com base no oxigênio e ele explica a formação de água tá Lavoisier então consegue de uma forma mais clara colocar uma ordem nesses experimentos todos e acaba que uma própria ordem na química tá como o trabalho sobre combustão apresentado em 75 mas somente apareceu publicado em 78 Lavoisier apresentou uma nova conclusão ao final do texto ou seja Lavoisier apresentou esses resultados para a academia das ciências em 1775 e a publicação sempre atrasava hoje em dia as publicações atrasam menos mas e algumas revistas ainda atrasam e na academia não era diferente atrasava como ele era o próprio responsável por essas publicações estava muito envolvido estava na frente dessas publicações só três anos depois é que ele publica e daí ele altera ligeiramente a conclusão do seu texto em relação ao que ele tinha apresentado em 75 claro em três anos ele tinha mais informações tinha mais resultados e tinha pensado mais sobre os experimentos e ele então apresenta uma nova conclusão um pouco diferente daquilo que ele havia apresentado lá em 75 que a gente não descreveu aqui é claro vamos lá a conclusão do Lavazier todas as circunstâncias convenceram-me plenamente que esse ar longe de ser ar fixo estava em um estado mais respirável olha aqui mais combustível certo e por consequente que era mais puro que o próprio ar que respiramos isso é uma definição clara do oxigênio como a gente conhece né parece provado portanto que se ele é obtido no estado de ar fixo em todas as reduções metálicas onde se emprega o carvão é a combinação desse último com a porção pura do ar ou seja do carvão com a porção pura do ar oxigênio que é devida esse efeito que é muito possível que se se pudesse reduzir todas as cais metálicas como se reduz o mercúrio precipitado per se sem adição de carvão obter-seia ar eminentemente respirável eu havia mostrado para vocês antes a conclusão dele em que ele falava o ar comum aqui é que ele muda a conclusão destacando aqui em que ele chama agora é aquela mesma conclusão que eu havia chamado a atenção antes mas agora ele já muda e fala tem clareza que agora o que está obtendo é o ar respirável eminentemente respirável ou seja que é o oxigênio nós relatamos aqui um pouco dos trabalhos do Lovazier não com tanto detalhe ele fez muitos trabalhos né e acaba que ele deu o nome ao hidrogênio deu o nome ao oxigênio ele conseguiu explicar claramente a questão da combustão da formação da água tudo sem considerar a teoria do flogisto tá então no trabalho de Tose de 89 que eu estou acompanhando aqui com vocês tá que ela trabalha onde ela detalha tá toda essa trajetória de Lovazier ela relata que entre 1777 1785 no intervalo de oito anos ele apresentou à academia das ciências de Paris três memórias manifestadamente contra a teoria do flogisto na última memória ele diz o seguinte abre aspas deduzi todas as explicações de um princípio simples que é o ar puro o ar vital tá é que o ar puro o ar vital está composto por um princípio particular que lhe é próprio que forma sua base que denominei princípio oxigênio é o princípio do oxigênio né mas foi assim que ele chamou combinado com a matéria do fogo ainda aparece aqui esse termo matéria do fogo que depois ele vai acabar criando esse elemento que ele chama calórico uma vez admitido esse princípio as dificuldades principais da química parecem haver-se desvanecido e dissipado e todos os fenômenos se explicam com surpreendente simplicidade mas se tudo se explica na química de uma maneira satisfatória sem recorrer ao flogisto é infinitamente provável que esse princípio não exista que seja um ser hipotético uma suposição gratuita observe aqui o seguinte ele fala infinitamente provável ele não fala 100% infinitamente provável tá mas ele combate claramente aqui o flogisto nessa última como nas memórias anteriores e ele explica várias das transformações calcinação combustão formação da água tudo com oxigênio tá mas Lavoisier durante o seu trabalho e até no tratado elementar de química ele cria um novo elemento que ele chama de calórico porque ele não sabe ainda como que o fogo como que o calor atua a natureza dele esse é um dos erros de Lavoisier é claro outro erro que Lavoisier comete é ao dar o nome do oxigênio como princípio formador dos ácidos ele acreditava que todos os ácidos tinham oxigênio que a acidez era estava diretamente associada ao oxigênio claro que depois outros ácidos foram sendo descobertos o próprio ácido clorídrico ele imaginava que tinha oxigênio na composição do ácido clorídrico tá e posteriormente Humphrey David acabou mostrando já no início do século seguinte que não que estava errado que não tinha oxigênio no ácido clorídrico mas já existia nessa época do Lavoisier também alguns ácidos mais fracos alguns ácidos como ácido cianídrico que não tem oxigênio HCN não tem mas que era ácido tá mas enfim Lavoisier deu uma grande contribuição claro algumas das suas resultados interpretações não estavam corretos como veio a ser mostrado posteriormente mas isso em nada diminui a importância vamos chegando ao final da nossa aula e nós falamos bastante sobre Lavoisier sobre os trabalhos especialmente na área de gases descoberta do oxigênio o nome que ele deu para o oxigênio para o hidrogênio a síntese da água e desenvolvimento dessa nova teoria da combustão que acabou derrubando a teoria do flogisto mas Lavoisier fez muito mais do que isso como vocês poderão ver nesse artigo da professora Lucia Tosi que eu já havia comentado ele realizou experiências sobre calorimetria fez muitos trabalhos sobre calorimetria teorias da respiração fotossíntese nutrição humana desenvolveu uma teoria sobre ácidos onde os ácidos são constituídos sempre tem que ter um oxigênio ele que seria o princípio fundamental para a acidez ele tinha uma fazenda próxima a Paris onde ele realizava experimentos sobre química agrícola sobre agricultura ele fez muita coisa e em 1777 ele publicou o livro Método de Nomenclatura Química juntamente com Guittor de Morvô Bertollet Foucault e mais outros dois colaboradores ele publicou em 1789 o tratado elementar de química apresentado em uma nova em uma ordem nova e segundo as descobertas modernas esse é um tratado importante é um marco na criação da química moderna no tratado por exemplo ele começa logo falando dos seus trabalhos e ele exclui qualquer comentário a respeito da história da química antiga faz isso propositadamente é como se a química estivesse começando com o tratado e em Lavoisier como muitas pessoas tem muitos amigos mas também tem alguns desafetos e ele acabou sendo preso processado e foi guilhotinado em 8 de maio de 1794 essa história também é relatada nessas referências não vou me delongar muito mais é uma história interessante é triste e ele morre muito jovem Lagrange um grande matemático disse a Delambray não necessitaram senão de um momento para fazer cair essa cabeça e cem anos não serão suficientes para reproduzir outra semelhante uma frase de impacto alguns dizem que ela não havia sido alguns comentam que essa frase não havia sido dita mas ela encontra-se por aí na literatura e terminamos por aqui com os trabalhos de Lavoisier podemos dizer que a revolução química estava concluída será mesmo? vocês concordam com isso? pensem sobre isso reflitam mas de fato a grande revolução da química acontece aí com os trabalhos de Lavoisier próximo capítulo nós vamos começar então entrando aí no século 19 vamos continuar nossos estudos aqui tem uma lista de referências que vocês vão encontrar sobre esse assunto como eu já mencionei agradeço aos professores Carlos Alberto Luiz Otávio e a Mari pelas longas discussões sobre história da química história das ciências agradeço vocês pela atenção e até a próxima aula até o próximo vídeo obrigado e até a próxima aula